No Vale do Aço, um homem de 34 anos, ele foi baleado nessa segunda-feira, né? O crime foi cometido no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Ele pilotava uma moto quando foi atingido por um tiro no braço, né? A Gisele Ferreira tá chegando pra contar dessa ocorrência pra gente. É, Gisele! Ô, Nico, pois é, este homem, ele foi baleado no bairro Iguaçu, aqui em Ipatinga, porém, quando ele chegou ao hospital, ele não informou que havia levado um disparo. Mas, quando a polícia estava conversando com a esposa dele, a esposa dele acabou dizendo que ele havia sofrido uma tentativa de homicídio ou, possivelmente, até mesmo uma bala perdida. Não se sabe bem o que pode ter acontecido, porque, de acordo com a vítima, que depois acabou dizendo que havia sido baleada, né? Porque, inicialmente, ela disse que havia caído de moto, mas que não tinha, não era, não tinha sido vítima de um disparo. Porém, a esposa disse ao contrário. E ela disse que não viu quem poderia ser o autor deste disparo. O homem, ele foi atingido no braço e, depois de ser baleado, ele acabou realmente caindo da moto e foi socorrido ao hospital Márcio Cunha, onde recebeu os atendimentos, a bala atravessou o braço, né? Ele passou por um procedimento e, depois, foi liberado da unidade hospitalar, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.